Cumprimento o presidente Marcelo Landarim e ao cumprimentá-lo, presidente, estendo a minha saudação a todos os demais colegas que compõem a nossa Casa Legislativa. Cumprimento também a senhora e o senhor que nos acompanham em seus lares. Senhor presidente e colegas, sempre que a humanidade enfrenta alguma dificuldade coletiva, a exemplo atualmente da pandemia da Covid-19, o campo fica fértil para o surgimento de dois segmentos comportamentais bem distintos, o segmento dos canalhas e o segmento dos heróis. Eu não quero aqui falar do canalha político, não, porque eles não surgiram com a pandemia da Covid-19, eles já existiam antes da pandemia, se bem que eu não vou perder a oportunidade de distingui-los em dois grupos também bem caracterizados, os canalhas que usam da situação para poder roubar e os canalhas demagogos. Eu queria falar do canalha que aumenta dos seus produtos e dos medicamentos necessários ao combate da pandemia da Covid-19. Estes empresários que o Código de Defesa do Consumidor chama de fornecedores se valem descaradamente da desgraça alheia para aumentar os seus lucros. Aumentam descaradamente o preço dos produtos e os medicamentos buscados desesperadamente pelos estabelecimentos que cuidam da nossa saúde e principalmente pela população. Me desculpe as expressões. Eles são hienas, são piranhas, são abutres, são desprezíveis, são nojentos. O cidadão que se vale da desgraça que está assolando a humanidade para aumentar o seu lucro, para aumentar o seu ganho, não merece ser chamado de ser humano. Mas nem tudo, colegas, e a senhora e o senhor que está nos acompanhando, é repugnante. Nem tudo está perdido. A pandemia da Covid-19 fez surgir o segmento dos heróis. E quem são esses heróis que estão na frente dessa campanha toda? São os profissionais que cuidam da nossa saúde. São os profissionais que cuidam da nossa vida. São os profissionais da saúde. E eu não vou aqui identificar nenhum segmento dentro desse contexto dos profissionais da saúde para não cometer injustiça. E é sobre eles, colegas, sobre esses profissionais da saúde que vale a pena falar. A estes profissionais, os aplausos nossos, da sociedade, eu tenho certeza que todos estão pensando assim. A eles, senhor presidente e colegas, o nosso reconhecimento, o reconhecimento da sociedade. A eles, a certeza de que toda a sociedade, nas suas orações, nas preces que faz ao Criador, ao nosso Deus, para nos livrar da pandemia, da Covid-19, estão também as orações e as preces por cada um deles. por cada membro da família deles. E Deus, com certeza, irá abençoá-los por tudo que estão fazendo no cuidado da nossa saúde e da nossa vida. Muito obrigado, senhor presidente.